Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos fazer mais um tutorial do FreeCAD 3D. Já tenho aqui um arquivo aberto, vou criar um sketch, plano XY, e vou trabalhar aqui com o recurso das ferramentas de construção, utilizando aqui essas linhas de construção. Então vou transformar esses elementos em linhas de construção, observa que ele já mudou tudo para azul, eu vou criar um quadrado aqui, esse quadrado eu vou colocar com a dimensão de 50, eu vou colocar a condição de igualdade para os lados, óbvio né, é um quadrado, e vou, ao invés de buscar a simetria através dos lados, eu vou pegar um círculo e vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma tangência, e nessa tangência ele vai delimitar para nós o tamanho aqui, em relação ao que nós temos para a origem. Então, aumentando aqui o nosso raio, para esse diâmetro, ele já vai colocar essa condição para nós, de tangência. Então ali, ele próprio já vai fazer isso, e eu já vou até aproveitar exatamente essa condição, para quê? Para poder fazer o alinhamento dos outros elementos que eu vou inserir aqui. Observe que quando você trabalha com linha de construção, essas linhas não existem no modelo, são apenas linhas que vão referenciar o que você vai fazer na hora de construir as suas figuras geométricas. Aqui ainda está tudo azul, para você voltar na condição de desenho, você clica aqui novamente, para ele poder sair da condição que você tem para o desenho. Então, quando você clica ele volta para o branco, quando você clica aqui ele volta para o azul, e você pode alternar isso daí. Vou criar aqui um círculo neste ponto, e vou aproveitar a tangência. Observe que quando você encosta aqui, ele troca de cor, então ele está tangenciando o elemento geométrico na sua linha de construção. Então isso aí facilita bastante quando você vai fazer a sua modelagem, como eu já falei no outro vídeo, tu usa os recursos auxiliares, principalmente com relação a essa parte das ferramentas de construção. Ele já faz uma limitação que facilita muito quando você está fazendo esse modelo. Agora aqui, eu já não vou precisar colocar a condição de igualdade, porque como eu fiz tudo por tangência, ele já tirou os valores que ele precisava para poder fazer isso. O que eu vou ter que fazer são criar, vou criar umas linhas, onde essas linhas vão cortar os círculos, e depois nós vamos utilizar o recurso de trim, para poder melhorar a condição de acabamento aqui das linhas em relação ao círculo. Só que para isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, seleciono o trim, que é essa ferramenta que está aqui, clico na linha, e vou selecionando o que eu quero retirar do meu modelo. Então, conforme você vai selecionando esses elementos, ele já vai recortando o que está a mais, que você não vai precisar utilizar. Então, a ferramenta trim, ela serve justamente para isso. Aqui nós temos essas duas linhas, que eu vou tentar fazer o quê? Tentar fazer com que elas fiquem iguais. Eu já restringi em dois graus de liberdade ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa, com relação a essa distância, eu vou colocar ali 5 milímetros, e vou observar o seguinte, que esse elemento ainda está solto em relação ao que nós temos para a circunferência. Então, para isso, como elas já são iguais, é só você vir aqui, selecionar esses dois pontos, e colocar ali a restrição de zero na horizontal. Vou repetir tudo isso daqui, para os outros elementos, ligando todos esses círculos. Eu só vou afastar essas cotas aqui, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Agora eu vou selecionar novamente aqui, comando linha. É melhor trabalhar com comando linha, não com comando polinha, porque como você vai fazer esses recortes aí, vai ficar muito mais fácil você poder trabalhar, utilizando o comando linha. Já vou desenhar todas elas aqui, para poder ficar mais fácil, na hora de poder utilizar o trim. porque aí eu já vou sair recortando tudo o que eu preciso nesse modelo. Só toma cuidado com quando você está criando, para poder respeitar as restrições, observar se são horizontais ou verticais, que vai facilitar mais ainda, para você poder modelar. Então, vou selecionar o trim, venho cortando todos os elementos aí, que não me interessam. Então, eu estou fazendo ali, aparando cada um desses elementos, e vou deixá-los só com a ligação entre eles, justamente, para poder gerar o modelo que eu estou interessado. Que no caso aqui, eu vou fazer uma base, e depois eu vou executar uma furação, utilizando um elemento de padrão linear. Aqui, eu vou fazer também a mesma coisa. Cuidado para não tirar os elementos aqui, que aparecem, porque senão você vai perder a referência. Mesma coisa, vou selecionar essas duas linhas, seguro o control, seleciono também essas duas linhas, igualdade para todas elas. Aqui, eu vou selecionar as duas, as duas aqui de cima, com as duas ali de baixo. Aqui em cima, eu já tinha colocado a condição de igualdade. Venho aqui e faço a mesma coisa, para esses elementos. Essas distâncias aqui, vão ser respeitadas. Distâncias de 5 milímetros, igual nós fizemos lá em cima. A mesma coisa, nós vamos fazer aqui, distância de 5 milímetros, já está restrito, não preciso me preocupar. Aqui, vou verificar também, se já está com a distância de 5 milímetros, na horizontal. Esse aqui ainda não. Só preciso ver esse grau de liberdade que está faltando, que é esse elemento aqui. Então, eu vou selecionar este cara, em relação a este cara, na vertical, eu vou colocar como zero, e como eu já marquei igualdade para todas essas linhas, ele já vai trazer a mesma dimensão, que está do lado direito, para o lado esquerdo. Vou fechar meu esboço, e aqui nós temos aí, observa que não aparece, aquelas linhas de construção, aquelas linhas azuis, que foram linhas auxiliares apenas, para poder fazer a construção do modelo. Apesar que eu tenho que retirar esse pedaço aqui, que ainda ficou faltando. Cadê ele? Está aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui, no trim, ainda ficou faltando este pedaço. agora sim, vou dar um close, então, o nosso esboço aí, pode ser gerado, a partir do que nós temos no desenho. Aqui, eu vou manter, essa espessura de 10 milímetros, e como nós já tínhamos criado, o quadrado, com 50 milímetros de lado, as furações aqui, também vão sair nessa mesma distância. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos selecionar essa face, e nessa face, nós vamos criar o esboço, para poder fazer a furação. Vou criar um círculo, neste ponto, aqui não tem problema, porque, como nós já tínhamos criado, os nossos recursos auxiliares, na dimensão de 50 milímetros, a gente já vai ter ideia aqui, sem precisar se preocupar, com relação a essa dimensão. Então, aqui eu vou colocar 50 milímetros, vou pegar este ponto, junto com este ponto, e mais este eixo, e vou fazer o que? Eu vou criar ali uma simetria. Para que serve essa simetria? Quando eu pego, distancio, esse elemento aqui, pode ver que ele está preso. Por que ele está preso? Porque eu já coloquei 50 milímetros. Então, se eu viesse apagar a cota, que está aqui em cima, e mexer com os elementos aqui, pode ver que eles estão soltos, e o que eu mexo com a esquerda, eu também mexo com a direita. Então, a vantagem de você usar a simetria, é justamente essa, você poder trabalhar com o teu desenho ali, com o teu elemento que você está criando, e ele poder respeitar as condições de distanciamento sendo iguais. Aqui vai ser uma distância de 50 milímetros mesmo, vou selecionar esse elemento, e esse elemento, vou colocar a condição de igualdade para os dois círculos, eles vão ter diâmetro de 10 milímetros, então aqui ele está classificando como um raio, raio de 5, e vou prender esse outro elemento, vou prender aqui em relação à origem, com 25, que é exatamente a metade de 50. Então, aqui nós já temos o nosso esboço feito da furação, e que nós vamos agora repetir para a parte de baixo, só que nós não vamos desenhar isso daqui novamente. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso 3D, que eu também falei, mostrei num vídeo aí, do curso introdutório do FreeCAD, como fazer o uso desse recurso. Vou dar um close, e aqui eu vou criar o que? Eu vou criar a furação. Clico aqui no corte, que seria o bolso, venho aqui em dimensão, atravessando tudo, nessa atualização que teve aqui, ele já traz uma forma diferente, com as nomenclaturas, observa que ele já fez a furação ali, vou dar um ok, mudar a vista, para a gente poder fazer o que? Para a gente poder repetir essas furações, vamos repetir do lado de cá. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui o recurso, que é o recurso padrão linear, seleciono o recurso padrão linear, e vou escolher o pocket, que é justamente o que nós acabamos de fazer, que é a parte de furação. Dou um ok, ele vai mostrar aqui, o que? O eixo horizontal de esboço, eu vou inverter isso para eixo vertical de esboço, observa que ele está aqui do lado de trás, eu vou ter que trazê-lo para o lado de cá. Então, como que eu vou fazer? Se eu trouxer aqui, com uns 50 milímetros, ele está próximo, porém, eu quero jogá-lo do outro lado, e aqui aparece, que teve uma falha na transformação. Então, o que que você faz aqui? Você vem, inverte a direção, e ele faz a furação ali automática. Então, quando acontece isso, é só você olhar essa condição, se é para inverter a direção, e qual é o eixo que você está trabalhando, se é um eixo vertical, ou se é um eixo horizontal. Aqui é só você dar o ok, e você criou aí, o teu elemento, fazendo o que? Fazendo o uso dessa condição, do eixo do padrão linear. Além disso, o que que a gente pode fazer aqui? Que a gente pode usar, e para poder dar uma forma melhor aqui, eu vou modificar a vista, vou trazer aqui para um estilo de arame, como a gente sempre já fez em outros vídeos, né? A gente altera aqui a forma de visualização. Vou trazer aqui um estilo de arame, e vou selecionar essas linhas internas, segurando o Contro. Então, observa que eu estou trabalhando só com as linhas que estão aqui na parte interna, por enquanto. e vou fazer o que? E vou fazer ali um boleado, um fillet. Lembrando que esse fillet aqui é o fillet 3D, diferente do fillet que nós temos no 2D. E aqui você tem que tomar muito cuidado com o tamanho desse fillet. Você não pode estender muito, senão ele vai enxergar que esse plano foi cortado, e não tem ali uma intersecção entre eles. Aqui fiz um fillet de um milímetro, e ele já deu ali um acabamento diferenciado. Vou aproveitar ainda, vou selecionar a parte interna, para poder utilizar o recurso de chanfro. Então, vou aproveitar aqui o estilo arame, selecionar as linhas superiores e inferiores, e nessas linhas que eu estou fazendo a seleção, ao invés de eu fazer um fillet, eu vou fazer um chanfro. E esse chanfro, ele traz ali a dimensão, está trazendo a dimensão de um milímetro, quer dizer que ele vai ter ali um chanfro de 45 graus. Ele está fazendo um milímetro para cada um dos eixos. E voltando aqui para o estilo padrão, a gente vai observar que ele fez um outro acabamento aqui. Aí você pode modificar da maneira que você quiser, trabalhando com esses recursos aí, que são recursos importantes, que auxiliam muito quando você vai fazer o desenho. Se vocês gostaram até aqui, deixe o seu like aí no vídeo. Eu vou fazer aqui só para poder finalizar, eu vou selecionar agora esses outros elementos, não vou nem modificar a forma de visualização. Vou selecionar esta linha agora aqui, e vou mudar a forma de visualizar. Acho que é até melhor trabalhar aqui já com o arame para poder facilitar a seleção. Vou pegar esses outros elementos, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essas outras linhas que estão aqui, e vou fazer a mesma ideia, né? Como sendo um chanfro. Então, venho aqui em chanfro, ele vai colocar lá um milímetro, dou um ok, e volto aqui para a condição do estilo padrão, para poder ver como que foi feito. Esses recursos 3D auxiliam muito, junto com as ferramentas de construção, onde você não precisa ter tanta preocupação, com relação a posicionamento, porque ele já vai trazer essas condições, quando você começar a executar o modelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, deixa seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações, para continuar recebendo mais novidades sobre o FreeCat 3D. E até o próximo vídeo.